Abença meu pai, capitão, só tem cinco soldados e um cabo. Então já sabe, como eu disse, entramos macio cada grupo por uma entrada enquanto os macacos da riféia estão cercados. E agora cada um com seus companheiros e ninguém esquece as ordens. Talvez a primeira faculdade de cinema onde formaram os técnicos que até hoje estão trabalhando. Tem que fazer um cinema à altura, de um cinema que o Brasil precisava. E aí, Sancho Pan, você bebeu quase tudo. E a Veracruz foi realmente, funcionou como uma grande escola. Assim é São Paulo, o maior centro industrial da América Latina. São Paulo dá suas ruas formigantes de gente trabalhadora, com suas avenidas esplêndidas, seus parques requintados e seus edifícios imponentes. A cidade do crescimento mais rápido de todas as cidades do mundo. Novas casas, novas ruas, novos bairros. Novas fábricas, novos edifícios, alargam a periferia da cidade ao longo das grandes rodovias de saída. A grandiosa via Ancheta que liga São Paulo com o mundo através do Porto de Santos é testemunha desta incomparável expansão industrial. E ali, no quilômetro 18, à entrada de São Bernardo do Campo, ergue-se uma nova indústria, o cinema. É um conjunto impressionante de construções, o maior do gênero em terra brasileira. Quando o Franco Sampari veio para o Brasil, encontrou o Titílio Matarazzo, o Titílio convidou o Franco Sampari para trabalhar na indústria dele, que era a metalúrgica Matarazzo. E o Franco Sampari, como sujeito capacitado, começou a trabalhar nas indústrias Matarazzo, foi encarregado de montar a metalúrgica de São Bernardo. Ganhando muito dinheiro, lançou uma campanha de vendas de cotas. E com isso arrecadaram, parece que, 7 milhões e 500 mil cruzeiros. Ele inaugurou o Teatro Brasileiro e foi um dos teatros mais importantes do Brasil. E aí ele foi mordido pela doença do cinema e ele formou a Vera Cruz. Ele era um grande produtor, um grande realizador. E ele não queria só fazer uma empresa para fazer pequenos filmes, como o filme brasileiro era na ocasião. Ele queria fazer, falou, nós vamos fazer filmes internacionais, vamos fazer filmes de grande qualidade. Montou uma casa aqui no nosso bairro, no Jardim Europa, onde se reunia o que havia de melhor em termos de sociedade, de intelectuais. E eram alguns artistas. Diversas pessoas resolveram bolar um filmezinho, o roubo da joia, uma coisa assim. Em que as pessoas estavam jogando pifipaf e tal. E aí uma das pessoas presentes pegava um colar, escondia, botava as escondidas no bolso de um dos companheiros de carteada. Fizeram aquilo, depois projetaram e viram, é isto, cinema, é isto. O Zampari resolveu montar a companhia cinematográfica Vera Cruz. Precisava de gente para trás das câmaras, né? Que trabalhasse, pessoal da pesada, né? Fazer produção. Importaram diretores italianos, ingleses, técnicos de tudo que foi lugar do mundo. A inauguração da Vera Cruz, que fervilhava, movimentava muito o noticiário de jornais, com a vinda de Cavalcante, nomes de teatro como Adolfo Ceri e o respaldo que o nome do doutor Franco Zampari, do TBC, estava dando para uma firma de cinema. Houve um aspecto cultural importante, porque a Vera Cruz, afinal, está inserida no momento em que aqui, em São Paulo, houve um esforço de se desenvolver a cultura, de modo geral. Você tem a criação de museus, você tem a criação do TBC, do Teatro do Direito de Comédia, você tem a criação da Bienal. A Vera Cruz é, no Brasil, o retrato do que acontecia no mundo. Havia uma evolução que parecia uma revolução no campo das artes, década de 50. A concepção do projeto era mais ambiciosa, no plano técnico, no plano dos investimentos. Então, ela gerou uma importação de alguns técnicos, como lá o Tic Folo, que era o fotógrafo, o Raftain Richter, que era o montador, gerou importação de equipamentos, tudo para corresponder a um modelo de cinema mais densamente industrial, vamos dizer assim. Chegado por via aérea no começo das atividades da Vera Cruz, o material em menos de 50 dias foi posto a funcionar. Equipamento eletrônico, lâmpadas e arcos elétricos, câmeras de filmagem, máquinas editoras, gravadores de som, câmeras para efeitos especiais, aparelhos complicados que exigem atenção de técnicos altamente especializados. Enquanto os estúdios se elevavam, as equipes eram postas a trabalhar nos exteriores da primeira película, Caissara. Eu vou fazer o Caissara, que é um filme passado à beira-mar, em Ilha Bela. E eu lá também, sapeando, assistindo, vendo o que ia acontecer daquilo. Não, tudo bem, vamos todo mundo para a Ilha Bela, misturar um pouco de coisas folclóricas muito lindas do litoral, que são muito raras, até hoje ninguém estuda, ninguém liga. Era um trabalho de maluco. Era 24 horas por dia. A gente acordava, assim, por volta de 5 horas da manhã, e lá ia tocando, tocando, aproveitar o sol. E quando à noite, aproveitar a lua, tínhamos a aparelhagem elétrica, que era sustentada por esses geradores. E era uma dificuldade imensa. Nós montamos um estúdiozinho também, no porto, lá de São Sebastião, e tinha uma cena que era na casa da dona Cia Felicidade, dona Joaquina, dona Joaquina da Rocha. Ela é catadora de papel, em que ela tinha que fazer uma determinada movimentação. e o Cieli, Adolfo Cieli, que foi o diretor do filme, Caissara, dizia, dona Joaquina, a senhora não olha para a câmara. Não olha para a câmara. Dona Joaquina, não olha para a câmara. Nossa, o Cieli não tem cama nenhuma aqui, que o senhor está falando para não olhar para a cama. Não é cama, dona Joaquina, é câmera, né? Aquele aparelho ali, a senhora não olha. Coisas assim, de principiante, de alfabeto. Concluindo o caso da dona Joaquina, ela ganhou o prêmio como melhor atriz coadjuvante. Com a Eliane Laje, que era do filme também, e ganhou o prêmio como melhor atriz. O projeto era produzir filmes, paga o mercado brasileiro, mas com a expectativa do mercado internacional. Ele não queria simplesmente fazer um filmezinho como o Rio de Janeiro produzia, muitos filmes na Atlântida, muitos filmes. Ele fazia filme de grande qualidade. Teria passado o irmão do Franco Zampari, o Carlos Zampari, para o Rio de Janeiro, ali na Cinderlandia, e visto uma grande fila. Ele quis saber o que diabo era aquilo. Entrou na fila e assistiu, era uma chanchada. Achou a chanchada muito mal feita, que era o que todo mundo achava na época. A classe média e a burguesia achavam que o cinema brasileiro era muito vulgar. E ele achou isso tudo. E ele teria feito a seguinte pergunta. Imagine se fosse bom. No momento em que a Veracruz surgiu com um ímpeto enorme, acabou que se tornou a Carioca, tirando Atlântida. Todos os produtores independentes dos cariocas vieram para São Paulo tentando entrar no movimento de cinema paulista que havia na década de 51. E todos voltaram para o Rio de Janeiro com o Rabat e as pernas. Essa conjugação de cinema, arte popular e arte erudita persistiu sempre. E isso canalizava o nosso encantamento de estarmos produzindo, fazendo parte da produção deste mundo. Tive o maior prazer em ser contratado para a Veracruz. Antes do interesse da grana, tinha também esse interesse da amizade com esse pessoal maravilhoso, do elenco que marcou a época. Naquele tempo não tinha essa idolatria pelo dinheiro, né? Então a pessoa queria ser ator, queria ser atriz, queria trabalhar no cinema. Pouco importava o que você fosse ganhar. E era bem pago. Nunca me canse quando faço o que gosto. Casa-se comigo, Lucília, e você vai gostar. Ah, parei com isso. Me faz cócegas. Ele se preocupava com a produção, ele era o produtor. Ele assistia com o chefe de edição, a Fenrichter, e eu como assistente, muitas vezes, estava perto deles tomando notas. Foi a primeira grande tentativa de, através de grandes investimentos, montagem de estúdios e mobilização dos mais diversos setores, da sociedade aqui em São Paulo. Enfim, é o que o pessoal sempre comenta, quer dizer, é um setor dos industriais que se movimenta para fazer cinema. O pessoal sempre comenta, quer dizer, é um setor dos industriais que se movimenta para fazer cinema. O pessoal sempre comenta, quer dizer, é um setor dos industriais que se movimenta para fazer cinema.